Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ E aí, PCC? O branco na produção Tá me dizendo que sabe fazer um som? Eu estou no baile de favela E tudo aconteceu Fui duvida, tudo ouvi Mas olha no vídeo Ele me arranjou pra dizer E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanar Fui no baile de favela E tudo aconteceu Fui duvida, tudo ouvi Mas olha no vídeo Ele me arranjou pra dizer E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Muito bom!